Fiz a maior proeza, pras bandas morriu da morte Com outro caminhoneiro, naquejado do transporte Foi buscar uma vacada, para um criador do norte Na chegada eu pressenti, que era um dia de sorte Depois do rimar que feito só ficou o povo de corte O mestizo era bravo, que a terra só merecia A filha do fazendeiro, olhando os lábios dizia Eu nunca vejo ninguém, juro pela luz do dia Mas quem culpar esse foi, me tirará na mentira Ganhar meu primeiro beijo, que darei com alegria Vendo a beleza da moça, meu sangue perdeu na veia Eu calcei um par de espora, e passei a mão na veia Peguei um mestizo a unha, rolei com ele na areia Enquanto ele esfermeava, fui apertando a correia Mas quando eu sentei no lobo, foi que eu vi a coisa meia